Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje eu quero te mostrar o decorado e a maquete do empreendimento da Gold Stensirella, o D-Arc, pré-lançamento, e depois no final eu quero te mostrar esse decorado, então vem comigo conhecer esse belo empreendimento, que vai ser, na verdade, já é um sucesso de venda aqui na capital dos gaúchos. Localização nobre, gente, na rua Silva Jardim, entre o bairro Moinhos de Vento e Bela Vista, aqui o final 1 e aqui o final 2, tá? Os apartamentos de 69 metros quadrados, de dois dormitórios são de frente, são 10 andares, tá? A infraestrutura toda no rooftop lá em cima e são 21 apartamentos por andar, vale a pena você vir conhecer que é um empreendimento único, gente, dá uma olhada na maquete, enquanto eu falo mais do empreendimento pra você. O projeto contempla subsolo térreo, mais 8 pavimentos e rooftop de infraestrutura no último andar, uma linda vista para a cidade, uma fachada moderna, contemporânea, com chapas expandidas e fachadas vivas, né? Com bastante verde, entrada de veículos independente em um terreno de 1490 metros e uma torre única, portaria principal blindada que dá acesso ao lobby. Ali no lobby a gente tem um pé direito, duplo alto, todo em bronzina, com uma exuberante parede verde integrado ao nosso co-work. Um terraço, teremos a nossa infraestrutura completa, uma academia equipada com equipamento da Life Fitness, teremos uma lavanderia com lavadoras industriais, igual as das empresas que lavam roupa, né? Um belo salão de festa que harmoniza com a fachada, um espaço com terraço, bar place, aberto com paisagismo, muito espaço com linda vista para a cidade, uma piscina panorâmica de 25 metros quadrados, com borda infinita, uma paisagem deslumbrante, pois o peitorio dela é todo de vidro, não tirando a vista da cidade. Teremos também um estar externo com uma mesa de 10 lugares, além do alto padrão construtivo da Gusto em Sirela, gente, nós vamos ter alguns diferenciais, aberturas digitais, gestação de locação de serviço e serviço de pay-per-use. Tudo isso em uma rua calma, arborizada, tranquila, perto de tudo, para você ter um convívio muito bom sem aquele movimento exagerado. E esse que você está vendo é o nosso decorado de 29 metros quadrados, gente. Gente, que apartamentinho lindo, perfeito, nos mínimos detalhes, tudo combinando, as fitas de LED, os armários, né? É um apartamento de 29 metros quadrados, você acha pequeno, mas é ideal para aquele momento que você precisa ir à capital e não ficar em hotel. E enquanto você não precisa estar na capital, você pode estar alugando o seu apartamento. Vale a pena você conferir. Olha só que detalhe mais top. A nossa geladeira e o freezer fica dentro do móvel de MDF, escondidinho aqui, gente. Olha que ideia bacana do arquiteto. Gente, desculpe por falar demais, mas eu queria apresentar, me esforcei bastante. Talvez você esteja enjoado da minha voz, né? Mas muito obrigado por assistir até aqui e no link embaixo eu vou deixar todos os detalhes do empreendimento. Gente, tem muito mais detalhe top. Você tem que conhecer a maquete e vir conhecer esse empreendimento. Gente, preço, tá? A partir de R$320 mil, com R$50 mil de entrada, entrada em 5 vezes de R$10 mil, R$927 mil. Isso mesmo, R$927,00 por mês até a entrega das chaves e depois você financia um saldo de R$220 mil. Gente, vale a pena conferir. Se você gostou, deixe aquele joinha, se inscreve no canal. E se você quer visitar, eu vou deixar aí embaixo, aqui nos comentários, né? O link de todos os detalhes do empreendimento e o telefone para você agendar a visita. Muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe o seu dia. Até o próximo vídeo e tchau.